Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, é um texto que tem a ver com o que vai acontecer hoje à noite, a gente está trazendo um amigo, já pregamos o sermão, para poder dar uma ideia, quando André traz Simão para conhecer Jesus, e quando Filipe traz Natanael, para poder estar, ok, conhecendo também Jesus, e para isso quem buscou Jesus, quem buscou Filipe foi Jesus, e Filipe vai e busca Natanael para poder conhecer Jesus, então o tema seria trazer os seus amigos para Jesus, e hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre o preço do discípulo, quanto custa ser discípulo de Cristo, qual é o custo e qual é o prêmio para a gente, então abre sua vida aí, em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, estou abrindo a minha, está bom, Lucas 9, 23 e 24, eu vou ler o 23, e os irmãos vão ler o versículo 24, Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se nega, dia a dia, tome a cruz e siga-me, porque qualquer que eu quiser salvar a sua vida, eu vou levar mais perto, e por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém. Agradecemos ao Senhor por essa manhã, pela Tua Palavra da Míblia, continue falando aos nossos corações, para que os nossos corações sejam transformados pelo poder do Senhor, para que sejamos capacitados a manter o foco, a buscar o reino do Senhor e a justiça do reino, em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas que a gente gasta tanta energia, serão acrescentadas nas nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Não conhece muito que a gente estou cobrando de vocês, o preço do discípulo, da ideia de você ter foco, você saber o que você quer. A gente colocou o trabalho, no domingo passado, num foco, e a gente vai, estivemos, olha, durante a semana desse foco, e hoje à noite vai acontecer. E o que acontece depende do foco, do trabalho, do empenho que cada irmão teve. Então, o discipulado, a gente precisa de estar bastante atento, quanto ele, quanto custa ser o discípulo de Cristo. Talvez ser membro da igreja, talvez pertencer a uma igreja evangélica, é muito fácil, né? Poder falar, 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 é muito fácil. Poder postar em redes sociais, e Facebook, o WhatsApp da igreja também, isso é muito fácil. Colocar palavras maravilhosas, é muito fácil. O negócio eu quero saber, na prática, como é que funciona esse negócio, na sua vida, e na hora de renunciar, o que você faz. Os outros serviços é muito fácil, o negócio é quando chega da gente. Então, aqui a gente vai estar trabalhando, são palavras de Jesus, a respeito do discipulado, a respeito da renúncia, a respeito de negar a si mesmo, a respeito de tomar a cruz, e a respeito de segui-lo. Então, essas são essas áreas que quero aportar dentro do discipulado. Quando o Senhor começa dizendo que, se alguém quer vir após vir, Ele está dizendo isso a todo mundo, a todos, essa palavra é direcionada a todos os crentes. Ele dizia isso a todas, todas as pessoas que estão envolvidas. Talvez até aqueles ainda que iriam seguir, e não estavam seguindo ainda. Pessoas que faziam parte da multidão, mas estavam ali. E Ele focaliza os seus discípulos, para eles poderem entender. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após vir, essa ideia de, não é somente da gente dizer, da gente abandonar os nossos pecados, de negar a nossa vontade, mas é a gente dizer não das nossas vontades, e fazer algo correto e bom que agrada a Deus. Esse negar a si mesmo envolve isso, é você fazer algo correto, e bom que agrada a Deus. Não importa o que está acontecendo. Esse negar a si mesmo, da ideia de você sempre, em todas as áreas da sua vida, você procurar agradar a Deus. Seja no casamento, seja na igreja, seja no trabalho, seja na convivência, seja nos negócios, em qualquer área. Você sempre vai procurar fazer as coisas boas e corretas, e agradam a Deus. E sempre a vontade de Deus estará prevalecendo. Isso envolve a gente negar a nós, e buscar o padrão de Deus, daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Pense bem, você fazer esse algo correto e bom. Pense bem em Jonas. Jonas deu-se uma ordem para ele, ir pregar em Número. O que é que ele faz? Ele foge, ele vai para outro local, ele tenta ir para outro local. Desobedecendo o quê? A ordem de Deus. A ordem de Deus é ir pregar em Número. Mas Deus pôde visitá-lo, ali dentro daquele navio, e pôde colocá-lo no vento e no peixe, para que ele pudesse fazer a sua oração, e pudesse ir onde Deus queria. Eu entendo, irmãos, que quanto tempo, né? Quanto esforço, quantos problemas Jonas teve, para poder entender e se negar a si mesmo. E fazer o que é bom e o que é correto, deveria ter feito, pronto e acabou. Mas ele precisava de um tratamento na vida dele, para que ele pudesse entender o valor que tinha aquelas 120 almas, que habitavam em Número. E quando eles receberam a palavra do Senhor, como eles a entenderam? Então, eu entendo, irmãos, que tem muitas pessoas, como em Número, esperando por nós. E quando a gente ficar dormindo, no fundo do barquinho, ou do navio, as tempestades acontecendo, até onde, até quando a igreja vai continuar dormindo, no fundo desse barco? A tempestade está acontecendo, as pessoas estão, a água tentando o barco, as pessoas estão jogando a água para fora, olha o que está acontecendo, Jesus está voltando, e o que faremos? Precisamos, irmãos, a primeira parte, negar a si mesmo, é fazer algo bom e correto, que é a vontade de Deus. Vamos continuar fazendo o que queremos, ou vamos fazer a vontade de Deus? Como Níneve estava, ia ser condenado ao juízo de Deus, viria sobre Níneve, e com a mensagem de Jonas, eu posso dizer que, naquele momento, aquele povo foi poupado, mas o arrependimento daquele povo, durou pouco tempo. Logo após, você vê que eles foram totalmente destruídos, e veio outro domínio de outro império, sobre a vida deles, porque a conversão de Níneve, foi muito breve, e não demorou muitos séculos, rapidamente Níneve foi exterminada, foi acabada, foi dominada. E observe bem, dentro desse texto, ele começa dizendo, se alguém quiser vir após mil, negue-se mesmo, e dia a dia, tome a sua cruz, e siga-me. Pensa bem, tomar a cruz todos os dias, o que seria a cruz? A cruz era, ela, ela, era assim, algo terrível, quando Jesus, foi crucificado, a cruz ainda, era mais lenta ao sofrimento, a cruz, no início, quando foi inventada, não sei se os irmãos, já observaram, o crucificado, sofria, tá gente? Pegava um pau, enfiava nele, dentro da pessoa, passava de um braço, no outro, e pegava o outro no peito, e enfiava até sair no âmbito, era a cruz, quando começou a ser executada, era cruel, mas na época de Jesus, ele já tinha aliviado, ele era só pendurado na cruz, mas tinha o sofrimento, da cruz, a cruz era, a maior vergonha, alguém ser, ele ficava, alguém ser totalmente, despido, ele caminhava pela cidade, a fora, pelas ruas principais, da cidade, e um arau, ia gritando, qual o crime, que essa pessoa, tinha cometido, e quando terminava, de passar, as avenidas principais, da cidade, era levado, fora da cidade, para ser, crucificado, para ser, pendurado, e se demorasse, a correr muito, quebrava as pernas, para que o ar, para que a água subisse, e afogasse, os pulmões, da pessoa, então, era, uma tortura, expunha a pessoa, na sociedade, dizendo, olha, o crime, que essa pessoa, cometeu, foi esse, e por ter cometido, esse crime, ele está fazendo, essa caminhada, com a gente aqui, e o fim dele, é ser crucificado, então, é a morte, mais vergonhosa, que uma pessoa, poderia morrer, naquela época, né, era o sofrimento, para o ser humano, com isso, eu quero que a gente, possa entender, essa manhã, o que, para Jesus, o que significava, a cruz, ele diz, olha, se alguém, quer vir, após mim, Jesus, direcionando, essa palavra, nega, isso é significa, então, se você, quiser, tomar a cruz, qual o primeiro passo, eu tenho que negar, a minha mente, não tem como, você, pegar a cruz, e ser exposto, fazer, a caminhar, e, não, você vai desistir, não, te mostrar a cruz, você, já pulou fora, fica doido, e, observe bem, os discípulos, irmãos, eles, entenderam esse recado, todos eles, foram, martirizados, né, exceto, João, que foi lançado, segundo a tradição, lançado, na caldeira, de azeite, pervente, e foi, em Pátios, e teve, a visão, de Apocalipse, mas, os discípulos de Jesus, todos, foram, torturados, e, eles, enfrentaram, a penalidade máxima, do Império Romano, no Coliseu, e, vários lugares, não somente os apóstolos, mas, discípulos, e, cristãos, durante, até a Idade Média, puderam, ver a fúria, do poder das trevas, do preço do discipulado, do preço de estar, com Jesus, do preço de ser, discípulo de Jesus, e de anunciar, o Evangelho, onde o mundo, do Império Romano, os deuses, né, colocados, como os Augustos, como os Césares, da Venda, o Império Romano, dominava, e César, queria, os Augustos, ele queria, toda a dívida, ser divino, ser Deus, e, ai de alguém, que dizia, que eles, não eram Deus, então, eles, tomavam, eles, queriam a glória, para si, e, aqueles, que glorificavam a Deus, na pessoa de Cristo, Jesus, mediante a fé, eram torturados, e, eram mortos, e, para alguém, que era um negócio, desse, esse ponto, de pegar a cruz, ele, tem a prever, que é negar, esse mesmo, visto, eu sempre falo, acho lindo, quando, os cristãos, os primeiros cristãos, eram mortos, nas arenas, o que, motivou, mais, parar, isso, que todos eles, morriam, sorrindo, e, muitas pessoas, convertiam, naquele momento, que eles não entendiam, como alguém, cantar cânticos, ao Senhor, no meio de leões, e, sorrindo, os leões, e, abraçavam eles, e, eles, continuavam cantando, e, aquilo, sabe, não tinha coisa, eu digo, peraí, Augustus, não é nada, perto, da fé, que esses homens, tem, eles, não, abandonam Deus, dele, por nada, divindade, ele, não é capaz, de tirar, a presença, de Deus, na vida deles, e, pessoas, convertiram, tem casos, de pessoas, do martírio, tem uma senhora, que era, de oração, da igreja, e, ela, mexeu, com o império romano, e, para ela, vai ser pior, vamos, deixar, os leões, muitos dias, com fome, e, vamos ver, o que vai acontecer, os leões, estavam famintos, a fonte de quebrar, quase, aquelas jaulas, que ainda tinha, muita madeira, e, deixou ela, no meio, do cenário, e, encheu a culpa, para ver, a mulher, de oração, o que os leões, fariam com ela, e, quando, a mulher, as graves, os leões, saiam, mansinhos, passeando, como puderam, e, não faziam nada, com ela, e, começaram, ficar nervosos, com isso, e, a única forma, que foram, é, de pegar, aquela mulher, machucar, ela, bastante, deixar, quase morta, e, ter sangue, na frente, os leões, devorarem, aquele cadáver, para, a gente, poder ter, ideia, que, a palavra, de Deus, chegou, até nós, aqui, o preço, dela, foi sangue, porque, aqueles, que, foram fiéis, ao Senhor, aqui, os nossos pais, os nossos primeiros, cristãos, eles, pagaram, com a própria vida, o preço, não é da salvação, o preço, de ser discípulo, o preço, de anunciar o Evangelho, o preço, de viver o Evangelho, na vida dele, então, quero que a gente, entenda, nessa manhã, depois, de um estudo, longo, a respeito, disso aí, observe bem, para Jesus, o que significava a cruz, para Jesus, era o local, onde Ele cumpriu, o propósito de Deus, ou o propósito, de dar a sua vida, para salvar, então, na cruz, Jesus cumpriu o propósito, Lucas 19, 10, porque o filho do homem, veio buscar, e salvar, o que se havia perdido, na cruz, com o lugar, que Ele cumpriu o propósito, de dar a vida, no meu lugar, no seu lugar, e no lugar, de todos os homens, para buscar e salvar, o que se havia perdido, isso significava, a cruz, para Jesus, por causa disso, que Satanás, ele, ele, ele arrumou, de todos os meios, para poder, desviar o foco, da cruz, olha na tentação, tentando Jesus, manda Jesus, para estar diante dele, transformar, pedras, trimpães, Jesus, montou um circo, para ele, pulava de cima, ele inventou, ele não queria, Jesus, mas Jesus, o foco dele, era Deus, ele queria salvar o homem, e observa, que Satanás, sempre vai trabalhar, para tirar o nosso foco, para a gente servir ao Senhor, para a gente pregar o Evangelho, segundo, para Jesus, a cruz significava, um lugar de reconciliação, do homem com Deus, ele vem buscar, e salvar, ele vem trazer o homem, de volta para Deus, então, a cruz para Jesus, era um lugar, que ele, estaria, reconciliando, pagando o preço, dos nossos pecados, mas trazendo o homem, de volta para Deus, era o tema, era o foco central dele, é trazer o homem, de volta, e ai de nós irmãos, se Jesus, não tivesse morrido, ali na cruz, através de Cristo, nós reconciliamos, nós temos paz com Deus, imagina, se eu, Daniel, não tivesse reconciliado, com Deus, você que está aqui, então, Jesus significava, esse significado, grande para ele, o homem voltava para Deus, aquele Adão e Eva, que na virada, do dia, Deus conversava com ele, quantos séculos, haviam passado, que o homem havia, distanciado de Deus, e a cruz, é um local de, não é de vergonha, é um lugar de reconciliação, do homem com Deus, ele sabia, que no momento, que ele estivesse, morrendo ali na cruz, do Calvário, quando ele profere, aquelas palavras, tudo está consumado, pai, perdoa, porque não sabem, o que fazem, olha as palavras, que ele vai falando, até pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, então, ele sabia o valor, de estar naquela cruz, ele estaria, pagando o preço, dos nossos pecados, ele estaria trazendo, ele estaria trazendo, os homens, de volta para Deus, agora o véu do tempo, rasgou, agora o homem tem acesso, novamente a Deus, para a gente ver, como Satanás, trabalhava, e como Jesus, sabia, o que ele queria, e você vai ver, no livro de Salmos, principalmente, o Salmo 22, você vê a tortura, do Messias, ali na cruz, animais, de volta dele, transpassando, questionamento, os meus pais, o Senhor atendeu, e você vê aquela crise, do Jesus humano, e ele não abriu a sua boca, passou por toda aquela, aquela luta, que ele sabia, que o trabalho, da mão dele, um dia, seria recompensado, e aquele feito, dele na cruz, seria anunciado, a todas as nações, e o propósito de Deus, iria cumprir, sobre todos os povos, o que significava, para Jesus, um lugar, onde o propósito da vida, em nos salvar, estava concluído, e a reconciliação, do homem, com Deus, e para mim, para você, para o ser humano, para o homem, o que significa a cruz? Primeiro, lugar de retenção, e remissão, dos nossos pecados, quando olhamos para a cruz, nós sempre colocamos, na ceia do Senhor, é o lugar, onde nós, o preço, da nossa retenção, lembramos, que na cruz, foi que Jesus, pagou o preço, dos nossos pecados, então, ela significa para a gente, retenção, e nós somos reivindos, e lavados, no sangue do Cordeiro, a cruz, também significa para a gente, amados, lugar de perdão, lugar onde, foi preciso, o preço, da nossa salvação, o preço, de a gente ser perdoado, por Deus, é aquilo, o autor de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, a parte do versículo diz, que quase todas as coisas, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, então, ali na cruz do Calvário, foi o lugar, de perdão, irmãos, a coisa mais linda, que tem, quando você olha para a cruz, entender que Jesus, morreu ali na cruz do Calvário, para o perdão, dos nossos pecados, da gente poder receber, aquela palavra, que Ele diz ali, está consumado, da palavra no grego lá, não é tão difícil, ver, telestai, quando Jesus morre, Ele paga, recebemos, o perdão, o cancelamento, da nossa dívida, imagine bem, amados, isso significa para a gente, você tinha uma dívida, o quê? impagável, quando Jesus morre, Danilo, a sua dívida, foi paga agora, zero, zero, que lindo, não é gente? Sua vida foi paga, agora você é o meu filho, por adoção, eu estou te adotando, pago a sua dívida, tudo que você deve, eu pago, e ainda você é o meu filho, eu lhe dou a vida eterna, e olha, ninguém tira você de mim, meus amados, a cruz é o lugar de perdão, por causa disso, ali nós vemos a cruz, nós recebemos o perdão de Deus, e da mesma forma, nós recebemos o perdão de Deus, nós temos o dever, de perdoar as pessoas, que estão ao nosso redor, a cruz também significa, em terceiro lugar, lugar de morte, do velho homem, e das obras, que está com ele, a cruz é lugar, de morte, do nosso velho homem, aquilo que o apóstolo Paulo diz, dia após dia louco, outra passagem ele diz, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, irmãos, isso precisa de ser, uma realidade, na prática, na vida da gente, infelizmente, irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, nós começamos a observar, que isso, tem sido muito, ficado muito longe, da vida da igreja, da vida de cada um de nós, a cruz, significa, lugar, de morte, do velho homem, eu creio, irmãos, é a ideia de crucificado, é da gente ter uma vida, de crucificado, que quando Cristo morreu na cruz, é como nós também, tivéssemos sido crucificado com ele, aqueles escravos, que entraram na mão dele, é como estivessem, entrando no nosso, só que entrou nele, no nosso lugar, então, a cruz, significa, lugar, de morte, o velho homem, toda vez que você olhar, para a cruz de Cristo, você deve lembrar, o velho homem, deve morrer, e para o velho homem, morrer, o que temos que fazer, temos que manter, comunhão com o Senhor, temos que reconhecer, que somos pecadores, temos que ter uma vida, de, de, convertido, converter todos os dias, reconhecer, as nossas falhas, nossos erros, poder perdoar, as pessoas, arrepender, dos nossos pecados, dia, após dia, e no momento, irmãos, jamais deixar, o velho homem, ser alimentado, e quando você pega aqui, em Gálatas, capítulo 5, observe bem, o que fala a respeito, irmãos, do velho homem, porque as vezes, nós, não atendemos, a vontade de Deus, nas nossas vidas, e as vezes, nós esquecemos, da cruz, Gálatas, capítulo 5, você pode, observar, sobre a lei, ou Cristo, né, observa bem, Gálatas 5, versículo 7, vós corrigis, tão bem, quem vos impediu, de continuar, a obedecer, a verdade, pessoas que trabalhavam, a conta na igreja, para de trabalhar, quem é capaz, de impedir isso, quem é capaz, de impedir, a ordem, de Cristo, na sua vida, por mais, que você justifica, para frente, você vai poder, aí, estar, vendo, a resposta, né, você vai ver, ainda a partir, do versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei, a concupiscência, ou os desejos, da carne, porque a carne, versículo 17, de Gálatas 5, porque a carne, milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, eles são opostos, entre si, então, meu irmão, minha irmã, nós temos, dentro de nós, o que? uma guerra, todo dia, o Danilo, antigo, e o Danilo novo, brigando, todo dia, e às vezes, nós ficamos preocupados, com a briga dos outros, e esquecemos, com a briga, do velho homem, e do Espírito Santo, de Deus, nas nossas vidas, irmãos, observem esse texto, uma verdade espiritual, que às vezes, ela é abandonada, há uma guerra, dentro de nós, e a cruz, é o lugar, de morte, do velho homem, é o lugar, da gente entender, que eu morri, com Cristo, ali na cruz, e eles, olha, eles são opostos, dentro de si, para que não façais, o que porventura, seja, o vosso querer, eu quero servir ao Senhor, mas o velho homem, diz não, eu quero ler, a palavra de Deus, o velho homem, diz não, eu quero perdoar, o velho homem, diz, o perdão, não é assim, o perdão, não lata, o perdão, é um processo, quem perdeu, é Deus, e nós, observa bem, que eu quero, o apóstolo Paulo, diz isso irmãos, o que eu quero, fazer, eu não faço, mas aquilo que eu odeio, aquilo que eu não quero, eu faço, é por causa de entender, imagina bem, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é o segundo lugar, depois de Jesus, ele falar, imagina bem, o coitado do Tamir, a gente tem que observar, isso para a gente irmãos, muitas coisas, que nós estamos fazendo, não são de nós, é do velho homem, é a velha natureza, e o apóstolo Paulo, que digamos, ele se considerou, como o servo, em um minuto, ele diz, quem me livrará, dessa morte, quem vai me livrar, de uma situação dessa, se um homem, igual esse, a ideia que eu tenho irmãos, é que quanto mais, você aproxima de Deus, mais miserável, o pecador, você sente, não é de coitagem, não, por favor, você sente, aquilo que você é, e você tem desejo, mais de buscar, comunhão com Deus, misericórdia, e graça, é Cristo na sua vida, e não, a ideia de alguém, não é para você, e achar que você, é um coitadinho, então, a gente quer fazer, alguma coisa, mas o velho homem, não deixa, se sois viados, pelo Espírito, não estáis sob a lei, ora, as obras da carne, são conhecidas, quais são, prostituição, impureza, lacíria, idolatria, feitiçaria, inimizades, torfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, e tem de mais gente, inveja, bebedice, guludice, grotonaria, e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais, eu vos declaro, que já o clórico vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, os que tais, coisas, praticam, você vai dizer, pastor, mas não, alguém faz alguma coisa, que está aqui, sim ou não, não, faço, faço, mas não pode ser, cuidado, deve ser um acidente, isso deve levar você a chorar, porque somos pecadores, dentro da gente, não habita bem algum, é isso que o apóstolo Paulo coloca, o que habita em nós, para mudar, a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus, a ponto, a ponto que quando você, começar a fazer alguma coisa dessa, e ter prazer, achei uma coisa engraçada, engraçada, mas dá para a gente pensar, em umas piadinhas, de redes sociais, quando nós estamos, olhando no pecado, o que que a gente faz, a gente olha, se alguém está olhando, você deve olhar para cima, vai passar para olhar para isso, que não deve estar aqui, não é, se alguém vê não, você deveria olhar para cima, então, para a gente ter noção, daquilo que nós somos, na cruz, é o lugar, da morte do velho homem, e as obras, que, está com ele, a cruz irmãos, é o melhor lugar, de você colocar, de você arrepender, dos seus pecados, porque Jesus tomou sobre si, ali na cruz, os nossos pecados, as nossas dores, o castigo, que praticar, essas coisas, estava sobre nós, ele tomou sobre ele, então, a gente não vai ter prazer, imagine bem, você sabendo que Jesus, ele morreu na cruz, ele foi açoitado, ele foi martirizado, ele foi ferido, o corpo dele, ele foi morrido, pelas nossas transgressões, e você vai ter prazer, de fazer isso, você realmente, amigo de Jesus, ou não, esse, isso que a cruz, significa pra gente, lugar de morte, do velho homem, pelo último lugar, o que significa pra nós, é lugar de renúncias, quando, você olha, pra cruz, você vai entender que, qual foi o trono, de Jesus, por causa disso, Jesus mesmo disse, as aves dos céus, tem um lugar pra se mover, as, as raposas, os animais, que não se covissem, mas o filho do homem, não tem onde, reclinar a cabeça, em vez de colocar, uma coroa, de ouro, na cabeça dele, dele sentar, numa mesa, e ser aclamado, o rei, o trono dele, foi a cruz, e a coroa dele, foi espinhos, então, a cruz, pra nós, significa, lugar de renúncia, das nossas vantagens, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, Jesus deixou o trono, do Pai, para estar, numa cruz, no nosso lugar, então, a cruz, significa, lugar de renúncia, significa, que determinados momentos, eu estarei, tendo que abrir mão, de alguma coisa, pra me poder, fazer a vontade de Deus, não tem como fazer, a minha vontade, e fazer a vontade de Deus, no mesmo momento, em último lugar, ou quinto lugar, pensando, no que a cruz, significa, pra nós, ela também, significa, o lugar de cumprimento, do propósito, que foi, do Pai, para com Jesus, e do propósito, dele, para com Deus, no caso disso, que vai para o Gérgio, João capítulo 3, versículo 16, Jesus diz, porque Deus, amou o mundo, de tal maneira, que Deus, seu filho, gêmeo, para que todo aquele, que nele creia, não perícia, mas tenha a vida eterna, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, já havia morrido, naquela cruz, antes da fundação do mundo, Deus, já nos conhecia, na presença de Deus, e naquela, na cruz, cumpriu o propósito, para nós, qual é o propósito, voltar para Deus, ter, reconhecer, reconhecer, tornar-se filho de Deus, chegando ao final, o que significa, então, a cruz, o significado, para Jesus, significado, o que significa, então, você tomar, cruz, todos os dias, primeiro, anunciar o Evangelho, a vida de toda pessoa, que toma a cruz, a prioridade dele, qual é? Anunciar as boas novas, testemunhar, a cada dia mais, o que Jesus fez, por nós, segundo, dependência total, de Deus, todas as pessoas, que tomam a sua cruz, ele tem, total dependência, de Deus, em tudo o que ele faz, ele sempre, procura aquele versículo, que Jesus fala, sem mim, nada, podeis fazer, em tudo o que ele faz, ele procura, ser pobre de espírito, dependente de Deus, terceiro, ele, é obediência, a direção, do Espírito Santo, de Deus, na vida dele, é algo importante, irmão, sobre a questão da cruz, a gente obedecer, a voz do Espírito Santo, e a direção, que Deus está dando, na nossa vida, daquilo que ele quer, para a nossa vida, independente, daquilo que você quer, quarto, renúncia, dos prazeres, da carne, tomar a cruz, é você renunciar, aquilo que te, traz, comodidade, é sair da zona, de conforto, melhor assim, é você sair daquela zona, de tranquilo, que é tudo, ah, você quer dar a cabeça, não, tranquilo, para mim está bom demais, entre o céu, está bom, ah, estou feliz demais, glória a Deus, aleluia, está bom demais, então, amados, a cruz significa, você, renunciar aos prazeres, da carne, talvez, está bom para você, que sua carne, está tranquila, os seus, para, você está satisfeito, com os seus prazeres, esqueceu da vontade, de Deus, na sua vida, então, a renúncia, dos prazeres, da carne, e uma coisa, começa a renunciar, dos prazeres, da carne, para você ver, você vai começar, a ter problema, a partir de agora, tanto com você, quanto com aqueles, que estão em volta, de você, essa renúncia, não é brincadeira, não é uma guerra, que acontece todo dia, que já significa, no sermão, para trás, quinto, ou penúltiça, é você, ser perseguido, por ser cristão, é as vezes, a perseguição, que é dentro da igreja, de um para o outro, de quem quer servir, quem não quer, é críticas, é na família, é no trabalho, em todo lugar, você tem que entender, que aquele que toma a cruz, ele vai ser perseguido, a perseguida, é algo contínuo, irmãos, são críticas contínuas, não é simplesmente, você receber uma crítica, não, Jesus mesmo, a palavra de Deus, diz, lá, não me lembro onde, que aqueles, que querem ter a vida, piedosa, eles vão ser perseguidos, o mundo odiou Jesus, irmãos, e as pessoas, que não temem a Deus, eles odeiam, é só você chegar, na zona de conforto, deles, é só você mexer, com os princípios, dele, eles apresentam a unha, para vocês, olha, aqui não, neném, renunciar, tomar a cruz, é renunciar, ao prazer da carne, é ser perseguido, por ser cristão, por servir, ao Senhor, o último, é você, perder, é o que Jesus, está dizendo aí, ele deixa com bastante, clareza, no versículo, 24, quem quiser, salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida, por minha causa, eu tenho a causa, esse, a salvará, então, eu estou acrescentando, essa palavra, tomar a cruz, significa você perder, é você ser como Moisés, né, ser monstro, abrir mão, de heranças, no Egito, para poder conduzir, um povo, reclamando, pelo desagre, mas porque, era a vontade de Deus, que ele tirasse, aquele povo, daquele local, pagar um preço, tão alto, que ele pagou, né, então, a ideia de perder, tomar a cruz, é você perder, é você ter, com juízo, toda pessoa, que, toma a cruz, ele tem prejuízo, tá, em muitas áreas, familiar, financeiramente, ele vai ter prejuízo, se ele olhar para os olhos, ele vai acabar, desanimando, porque o preço, é mais do que você, imagina, tá, eu quando entrei, no Ministério Pastoral, eu não sabia, tá, o preço era tão alto, que eu pagaria, mas, continuo, né, então, sendo a melhor coisa, na minha vida, o meu chamado, porque, alguém disse, que todo ser humano, tem o seu preço, e se passar do seu preço, fica pesado, por causa disso, eu não posso basear no meu preço, eu preciso saber que, qual foi o meu preço? O sangue de Jesus, na cruz do covalho, mensagem que eu preguei, no YouTube, é o que você vai achar lá, é, você vai achar lá, um tema lá, qualquer, alguém visto lá não, não sei se vocês viram, né, mas tem o tema lá, que eu coloco, acho que de hoje de manhã, quanto custa ser feliz, é o tema, da minha mensagem, hoje de manhã, parece, de madrugada, quanto custa ser feliz, as pessoas, é, quanto custa ser feliz, no final, da mensagem, eu disse lá, não custa nada, não custa nada, você ser feliz, custou, foi para Jesus, o sangue dele, derramado, Jesus do covalho, a pessoa, irmãos, que tem Jesus no coração, irmãos, ele é a pessoa mais feliz, que pode ter esse planeta, Jesus é a maior felicidade, ele substitui qualquer coisa, na vida de uma pessoa, a maior felicidade, é ter Jesus, é o que, provérbios 3, 13, e provérbios 9, coloca, lá o primeiro, coloca que, o temor, do Senhor, é o princípio, de toda a sabedoria, ok, e a pessoa, que encontra a sabedoria, e o conhecimento de Deus, ele é a pessoa mais feliz, que você pode imaginar, então, as vezes, as pessoas estão mostrando aqui, a felicidade, em coisas passageiras, e uma coisa engraçada, que eu pesquisava, é o seguinte, a pessoa sonha em ter o primeiro milhão, ele acha que é feliz, chega no primeiro milhão, ele quer ir com o segundo, ele não é feliz, ele chega no segundo, ele chega em 100, e em 100 que é feliz, a pessoa acha que é feliz, quando vai casar, quando ele casa, ele vê o desastre, que ele fez na vida dele, ele acha que, tendo um filho, vai ser feliz, coitado dele, eu vou com a cruz, que vai carregar a vida toda, ele vai descobrir, que essas coisas, não trazem felicidade, essas coisas, fazem parte da vida, mas se você tiver Jesus, se você tiver sabedoria, que a sabedoria, você acha, e o conhecimento, você adquire, é isso que provérbios 3, 3, coloca, você acha, a sabedoria, mas o conhecimento, é adquirido, relacionamento com pessoas, vem de conhecimento, mas a sabedoria, você encontra, você acha, você encontra Jesus, ele muda a sua vida, ele dá sabedoria, e conhecimento, para você poder usufruir, essas coisas, que pertencem a vida, e isso, irmãos, tão somente reúne, você perder, você ter prejuízo, para que o outro ganhe, você fica feliz, de ver o outro ganhar, você fica feliz, de outro ser, bem sucedido, de alguém ter dinheiro, que você não ter, porque o maior bem, que você tem, qual é? É Jesus, é a sua eternidade, essas problemaiadas, familiares, e de perder, e ganhar nessa vida, ficam por aqui, mas o importante, é que na cruz, você reconciliou com Deus, você voltou para Deus, e o maior bem, que você tem, é a vida eterna, em Cristo Jesus, para concluir, seguir Jesus, nunca esqueça disso, irmãos, nós não podemos esquecer disso, é viver acima de tudo, a vontade de Deus, quer seguir a Jesus? Quer? Então, entenda, você terá que viver, acima de tudo, é a vontade de Deus, em todo momento, não tem esse negócio, que primeiro é Deus, depois família, depois igreja, não, tem dia que a família, tem primeiro lugar, mas tem que estar dentro da vontade de Deus, tem dia que a igreja, tem primeiro lugar, tem que estar dentro da vontade de Deus, tem dia que o seu trabalho, tem que ter primeiro lugar, mas a vontade de Deus, tem que estar dentro, você tem um propósito, de Deus, para realizar a vontade dele, naquele foco, que é o dia, hoje nós temos o culto do amigo, o foco hoje, não é a sua família, o foco é o seu amigo, hoje você tem um problema no casamento, o foco agora é na igreja, o foco é o seu casamento, a vontade de Deus, tem que atuar ali, não tem como a gente, a gente na teoria, a gente separa, tudo que um dia dá para os outros, mas na prática, funciona diferente, funciona, é a vontade de Deus, que vem prevalecer, você é o instrumento de Deus, para poder atuar naquele lugar, e a vontade de Deus, deve prevalecer, você é alguém, representante de Deus, você é embaixador de Cristo, para trabalhar naquele momento, e exercer o ministério, que Deus te entregou, de seguir Jesus, viver acima de tudo, a vontade de Deus, e perdoar, os seus ofensores, alguém te perdoou, quer seguir Jesus, perdoe, acabou, não tem outra coisa, e o último, é não buscar a glória para você, tudo que você quiser, meu amado, quanto quiser, deve ser, quer com mais, quer bebais, falava o apóstolo Paulo, não ia fazer isso, para a glória de Deus, qualquer discípulo, deve ser para a glória de Deus, não tem ideia, daquele rapaz, que Eliseu faz, o milagre, que o Senhor, ele foi ensinando a Deus, fazer o milagre, e o seu, cuidado dele, queria pegar as roupas, pegar as presentes, atribuindo glórias, para si, que nós possamos, acabegemais, irmãos, ter como exemplo, a palavra de Deus, como dizer heróides, quando eles declarando, que ele era Deus, em vez de dar glória a Deus, ele tomou glória para si, e ele caiu, sendo punido por bichos, naquele local, irmãos, Nabucodonosor, quando ele achou, que ele era o cara, que tinha feito a grande Babilônia, o que Deus fez com ele, a gente vê tantos exemplos, da palavra de Deus, sanção, e quando tinha força, ele matou, e fez tantas coisas, e prodígios, mas ele teve que ficar cego, irmãos, teve que cortar a cabeça, e ficar cego, para depois, ele se apoderar da força, que vem de Deus, para matar mais gente, da morte dele, do que quando ele estava vivo, para a gente poder entender, irmãos, seguir a Cristo, é a gente sempre buscar, a glória de Deus, e não, nos gloriarmos, em nós mesmos, que Deus abençoe, essa manhã, que nós possamos, colocar essa palavra em prática, e viver a cada dia mais, as oportunidades que tem, de estar servindo, ao Senhor.